Bora, Arvinho! Acompanhando a das noites O meu coração Apoio de setal Eu quero encontrar Vira-me adorar Com mais passarar Você me adorar Com mais satisfação Aquele pão A tempestade O meu coração Eu quero encontrar O lugar do meu lado Saludar Eu quero encontrar Pra minha menina Eu peguei, levei, levei E já me cansei Batata aí, batata aí Acabou aqui mais Batata aí, batata aí Agua, água, água Amém 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 Obrigado.